A CIDADE NO BRASIL Roda mais, roda mais uma vez. Mais uma vez. Mais pra esquerda. Pra cá. Delicious, delicious. Ela é vegetariana, Amadá. Ah, tadinha. Gente, que cabelo é esse? Dez chamadas desse número. Eu achei que podia ser uma coisa urgente. Gente, o que que é isso? O senhor Edgar foi preso. Ah, para com isso. Recebemos o mandado de busca e apreensão. Aqui é o quarto do pai dele, entendeu? Não tem nada a ver com dona Max. É, mas aqui é o pai dele. Ele sofre do coração, entendeu? Com licença. Olha, esse filme vai cair duro, hein? Pô, mas não tem nenhuma previsão não, Amadá. Tá vendo alguma bola de cristal aqui? Mas vem cá. Ela largou o marido e fugiu com o filho? Mas como é que fica a questão dos atrasados? Aqui, a minha esquerda. Essa primeira casa com o tapume. Essa primeira aqui. Preço. Muita oferta, gente. Faz uma pose bem bonita, vai. Ficou linda. Meu Deus! É tintim, né? Quebrando o copo todo, não. Sai dessa cama, Celina. Vem. Você me irrita com essa tua alegria. O senhor não sabia de nada mesmo? Eu, um professor, que eduquei tanta gente, não soube educar meu próprio filho. Por que isso foi acontecer? E matar? Como? Ai, tanta coisa difícil nessa vida, né? Fez o pedido? Fiz. Pediu o quê? Fiz porque. Ai, como que foi? Isso. É, sim. C enz